Francisco Andrade, conhecido como Chiquinho e líder comunitário de Lanhosos, apresentou a denúncia ao Ministério Público e à Câmara Municipal de Patos de Minas. Ele acusa o vereador Lázaro Borges de crime eleitoral, pois durante a campanha, Lázaro teria prometido um cargo a Chiquinho em troca de apoio durante o período das eleições. Quando faltava quatro meses para a eleição, para acontecer a eleição, eu fui procurado por esse vereador e já me fazendo proposta que se eu ajudasse ele a ganhar a política, ele me daria um cargo, ele me daria um serviço durante os quatro anos de mandato dele para mim trabalhar. Que fomos até o Ministério Público oferecer a denúncia, conforme já era previsto. E os representantes do Ministério Público, os promotores, nos receberam com muita excelência e acataram a nossa denúncia. O promotor eleitoral, Hamilton Pires Ribeiro, tomou conhecimento da denúncia e informou que um procedimento já estava em aberto no Ministério Público, que as denúncias da última semana foram reunidas e a partir do que foi apresentado, a abertura de um inquérito será solicitada à Polícia Civil. E agora nós vamos requisitar a abertura de um inquérito policial à autoridade policial local, porque aqui nós não temos delegacia da Polícia Federal. Vamos requisitar ao delegado regional que nomeie um delegado, ou que distribua entre os delegados lá, um deles para poder apurar esse fato. Essas denúncias que nós temos aí, porque em tese configura um crime eleitoral. Duas pessoas foram ouvidas pelo Ministério Público, com denúncias relacionadas ao vereador. Ouvimos duas pessoas que denunciaram fatos ligados a esse vereador, ligados à compra de votos nas eleições passadas. Então nós ouvimos apenas duas pessoas, esse senhor idoso que denunciou a compra de votos a truco de trabalho, e uma pessoa que trouxe para nós notícias aqui de compra de votos numa comunidade rural a truco de lotes. Concluído o inquérito, caberá ao Ministério Público tomar as medidas diante do que for analisado. Se for caso de denúncia, denunciar. Se for caso de outro tipo de procedimento penal, nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, né? Que hoje são muitos caminhos que podem acontecer depois da completa apuração do crime. E depois também pode ser, inclusive, entrar com uma ação de improbidade administrativa, porque a meu sentido também configura em tese atos de improbidade administrativa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.